Olá amadas, tudo bem com vocês meus amores? Bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal E no vídeo de hoje eu venho trazer para vocês resenha desse perfume aqui da We Pink Que é o VF Bloom Venho falar tudinho para vocês o que eu achei dessa fragrância Como se comportou na minha pele, se vale a pena o investimento, tá bom? Eu espero muito, muito, muito que vocês gostem Se você, assim como eu, é uma apaixonada por esse mundo da perfumaria Você tem que ser inscrito aqui no canal, se inscreva e ative também o sininho de notificações Para você sempre ficar por dentro de tudo que eu posto por aqui Chega nesse vídeo deixando o seu likezinho do amor Dessa forma você me ajuda muito E me segue lá no meu Instagram que eu vou deixar passando aqui para vocês Fez tudo isso? Então vem comigo Bom gente, quero começar mostrando a caixinha do VF Bloom para vocês É uma caixinha fosca, mas tem esses detalhes aqui como se fossem umas florzinhas, né? Umas plantinhas Mas assim, é uma coisa bem discreta mesmo Mas é uma embalagem muito bonita, muito sofisticada Gostei bastante Aqui está o nome, a Virginia Fonseca Bloom É 75ml Então a caixinha é assim, dessa forma É lacrada por esse adesivo aqui da We Pink A caixinha, gente, é muito bem feita assim, sabe? A gente consegue perceber que eles tiveram um cuidado Aqui tem a assinatura da Virginia E tem essa sobrecaixa que protege o perfume de chegar até você De você guardar aí com cuidado Para não acontecer nada O frasco do VF Bloom é um frasco muito bonito Tem aquele design, né? Da linha VF Eu gosto bastante É um frasco todo branco que traz essa sofisticação Essa pureza Esse lado bem delicado da coisa Esse toque que vem trazendo uma paz, né? E esse perfume tem bem essa proposta Que eu já vou falar para vocês O borrifador é nesse tom de prata E a tampinha tem esses detalhes aqui transparentes Eu vou borrifar aqui no meu pulso Para a gente comentar um pouquinho mais Sobre a saída E sobre como esse perfume se desenvolve na pele Logo que a gente borrifa essa fragrância A gente consegue sentir uma explosão frutada Eu consigo sentir frutas aqui bem suaves Sabe? A gente vem sentindo esse ladinho cítrico Mas ao mesmo tempo a gente vem sentindo um adocicado Então são diversas frutas que trazem uma sensação bem equilibrada para o perfume Na saída desse perfume nós temos o coco Nós temos o pêssego Nós temos a bergamota E nós temos também a toranja De fato eu consigo sentir todas essas nuances Esse ladinho mais frutado do coco Esse ladinho mais adocicado e gorduchinho do pêssego Sabe? E esse lado também fresco, mais cítrico Tanto da bergamota Tanto da toranja Então tem de fato esse equilíbrio na saída desse perfume Depois de um tempo Esse perfume vai evoluindo para um corpo mais floral Aqui eu consigo sentir flores mais brancas Nós temos aqui o jasmin O neroli Nós temos o liro do vale Essas são as flores mais brancas do perfume Que são as protagonistas Mas nós também temos a rosa aqui É uma rosa no tom de rosa Que vem trazendo essa delicadeza Esse lado mais feminino para o perfume Então sim, ele tem um floral bem evidente Mas um floral branco E ao mesmo tempo um floral que traz uma paz Traz um lado brando da coisa É um floral branco Que não traz um cheiro muito forte Pelo contrário Traz uma delicadeza E esse lado floral rosa Essas rosas em tom de rosa Vem trazendo esse lado também mais feminino Com esse cheirinho de princesa Esse cheirinho de limpeza também Então eu achei super interessante No fundo dessa fragrância A gente consegue sentir nuances mais diferenciadas Aqui nós temos o âmbar Que vem trazendo uma leve aquecida Nós temos também a baunilha Que não chega a ser uma baunilha gourmand Mas traz um lado Um dulçor interessante para essa fragrância Nós temos o patchouli Que vem trazendo um peso Mas que não é um patchouli Marcante, terroso Nem rasgante Nem nada do tipo Mas a gente consegue sentir um toque Assim Que vem trazendo umas nuances Como se fossem amadeiradas Sabe? Para o perfume E a gente também tem notas Almiscaradas Que vem arredondando essa fragrância No geral Gente Esse perfume Ele é um perfume floral branco Que traz essa sensação de limpeza De pele limpa De hidratante corporal A gente consegue sentir Esse dulçor das frutas de saída Mas que estão bem equilibradas Com esse frescor E nós conseguimos sentir Esse almiscarado Tomando conta Com esse ladinho Levemente adocicado Da baunilha Basicamente Essas são as notas Que mais sobressaem da minha pele São as notas Que mais chamam a atenção Esse perfume, gente Com certeza É aquele perfume Para você usar como assinatura Dá para usar Onde e quando Vocês quiserem É aquele perfume Para você usar E ter o seu cheirinho próprio Porque não é um perfume Que vai incomodar ninguém Ao seu redor Então para você Que quer um perfume versátil Um perfume Para chamar de seu Para ter o seu cheirinho Com certeza Eu super indico O VF Blue Como ele é um perfume Que dá para vocês usarem Como assinatura Ele também dá Para todos os climas Consigo usar ele Super de boa Em climas mais quentes Também dá super Para vocês usarem Em climas a menos É aquele perfume Bem versátil mesmo Para todas as ocasiões Dá sim Para você usar Num dia quente Porque não vai incomodar Assim também Como dá para usar Num dia frio Que ele não vai ficar Sem graça Esse perfume Assim como o frasco E assim como Essas notas Que eu citei para vocês Ele é um perfume Que passa essa vibe Mesmo de limpeza De pureza De delicadeza Ele é um perfume Que traz a vibe Desse frasco Para mim Ele tem muito cheiro De menina bem cuidada De menina limpa Sabe aquela menina Que ela passa uma imagem Sofisticada Mas ao mesmo tempo Que ela não usa muita coisa Aquela pessoa Que gosta de uma roupa branca De uma vibe assim Que usa poucos acessórios Em tons dourados Me traz essa sensação Esse lado minimalista Da coisa Mas ao mesmo tempo Que tem essa sofisticação Aquela pessoa Que usa acessórios E roupas Em tons neutros Em tons mais claros Mas é uma coisa assim Bem minimalista mesmo Bem delicada Esse perfume Ele passa essa imagem Para mim Essa imagem de delicadeza De gente que Parece que é limpa Naturalmente Uma pessoa bem cuidada Mas que não traz Esse lado do exagero Então é um perfume assim Que eu achei super interessante Ele tem cheiro De sofisticação Sem ser demais Sem ser over Pelo contrário Ele é um perfume Que menos é mais Então eu achei Essas nuances Bem interessantes Esse perfume Ele está pelo aquele valor Que a We Pink Sempre coloca Que é R$300 Mas sempre tem promoção Então espere As promoções da We Pink Que valem muito a pena Às vezes a promoção Está em Leve Sei lá Quatro body splash Leve um outro perfume Enfim Ou vem com kit Com outros produtos Que a marca vende Só sei que Gente Vale bem mais a pena Comprar em kit Em promoções Você vai conseguir Comprar certamente Por menos da metade Do preço fácil Outro ponto Que eu quero comentar Com vocês Não tive nenhum problema Em relação à entrega O perfume chegou Super rápido Aqui em casa Então assim Não tenho muitos problemas Em relação à entrega Mas eu sei Que é um caso Que muitas pessoas Sofrem Né Muitas pessoas Compram os perfumes Da We Pink Demora muito tempo Para chegar No meu caso Chegou rapidinho Mas eu sei Que não é a realidade De muitas pessoas Que assistem Aqui o meu canal A fixação Desse perfume Gente Uma fixação Bem moderada Tá Confesso para vocês Assim que eu estava Esperando um pouco mais Mas eu entendo Mas eu entendo a proposta Do perfume Esse perfume Teve uma fixação De 6 horas Na minha pele Não passou muito disso Eu estava usando ele Com hidratante Inclusive hidratante Que eu estava usando Gente Até uma dica Para vocês É com lili Tradicional Da Oboticário Eu adorei Fazer essa combinação Enfim Não era nem Para falar isso Mas ele estava Aqui em cima E decidi falar Eu usei junto Com esse perfume E mesmo assim Teve essa fixação De 6 horas Então assim Uma fixação moderada Uma fixação Bem mediana Nada Extraordinário Mas lembrando Que esse perfume É novo Na minha casa Ele deve ter No máximo Do máximo 2 semanas Então conforme O tempo vai passando É normal Eles darem Uma encorpada Então certamente Depois de um tempo Ele vai ficando Um pouco mais Forte Um pouco mais Presente Na minha pele Mas nesse primeiro momento Eu senti que a fixação Assim Foi bem moderada Projeção Teve uma projeção Por volta de Uma hora e meia Na minha pele Mesmo assim Dentro dessa Uma hora e meia Não é aquela coisa Que deixa um rastro Absurdo É aquela aura Perfumada Ao seu redor Ele é um perfume Elegante Ele é um perfume Sóbrio Ele é um perfume Brando Delicado Então não é aquele Perfume bombástico Que vai chamar a atenção Então ele teve uma projeção Assim bem tranquila Bem moderada Na minha pele também Mas com certeza As pessoas vão sentir Que você vai estar Perfumada Que você está cheirosa Mas teve uma projeção Uma fixação Assim mediana Na minha pele Eu acho que o mais Interessante da Whey Pink É porque eles seguem uma tendência De perfumes importados Então com os perfumes da marca A gente tem um cheirinho Tão parecido Quanto o perfume Bem mais caro Esse perfume Falam que ele parece muito O Love & White Da Creed Que é um perfume de nicho E um perfume muito caro Que eu sei que não entra Na realidade da maioria das pessoas Então se ele parece Com esse perfume Como estão dizendo por aí Eu não sei dizer pra vocês Porque eu não conheço Esse perfume Mas eu vou deixar A fotinho dele aqui pra vocês Pra você que tem Pra você que conhece Me conta aqui As suas percepções Dentro da minha coleção Dos perfumes Que eu tenho aqui em casa Tem um perfume Que vai na vibe desse aqui Que é esse Signature Da Montblanc Que é um perfume Que eu adoro Inclusive eu tenho uma resenha Desse perfume aqui no canal Vou deixar no box De informações pra vocês Eles não são idênticos Mas se você gosta de um Você vai gostar do outro Inclusive Tem várias notas em comum Principalmente a nota de coco A nota de almíscar E as notas de baunilha Sim, gente Se você gosta de um Você vai gostar do outro Mas eu achei O VF Bloom Bem mais redondinho Sabe? Esse importado aqui Parece que as notas São mais chamativas Ele tem um lado Mais assabonetado Que eu não sinto Nesse VF Bloom Ele tem esse lado De coco mais presente Sabe? A baunilha também É bem mais evidente É como se esse perfume aqui O almiscarado Fosse mais Mais forte Que dá um equilíbrio Nas notas Então sim Se você gosta de um Você vai gostar do outro Não são iguais Mas vão nesse mesmo caminho Esse ladinho doce Esse ladinho frutado E ao mesmo tempo Almiscarado Que traz essa sensação De limpeza na pele Então assim Se você gosta aqui Do Signature Você vai gostar do VF Bloom Mas não são iguais Não são idênticos Apenas um caminho olfativo Que me trouxe à memória Beleza Que eu particularmente adoro Porque esse perfume Ele é incrível Mas eu acho as notas aqui Bem mais chamativas Esse aqui É mais equilibrado Ele é mais redondinho As notas É como se elas fossem Mais harmônicas Então gostei bastante Desse perfume Resumindo Gente É um perfume sim Que pra mim valeu a pena Ele não é um perfume Super chamativo Um perfume que chama Muita atenção Ele é um perfume brando Ele é um perfume tranquilo Ele é um perfume versátil Um perfume que vocês vão Conseguir usar aí no dia a dia Sabe? Aquele perfume que você vai comprar E você vai conseguir usar Um ótimo perfume Pra você presentear alguém Que eu tenho certeza Que a pessoa vai gostar Pra ele ter esse cheiro Mais tranquilo mesmo Ele é um perfume Que vai combinar Tanto pra homem Tanto pra mulher Um perfume que vem trazendo Essas nuances bem gostosas Que eu tenho certeza Que todo mundo Vai gostar de usar Espero muito meus amores Que vocês tenham gostado Dessa resenha Que vocês tenham entendido Comenta aqui embaixo Pra mim Se você tem esse perfume Se você já comprou Como ele se comportou Na sua pele Se você tá interessada Tá bom? Ou se ele não entra muito No seu estímulo Me conta tudo aqui embaixo Que eu quero saber Espero muito Que vocês tenham gostado Um super beijo Carinhoso Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Ah, um detalhe Eu tenho várias resenhas De vários perfumes da We Pink Aqui no canal E eu vou deixar aqui no box De informações Pra vocês darem uma olhada É isso Beijinhos Fiquem com Deus E até a próxima Tchau Tchau